Ser o primeiro brasileiro lutando na semana internacional de luta de MMA na Fight Week é uma grande honra. E, assim, mais do que tudo me dá uma motivação a mais para ir lá e dar um grande show para todo mundo que estiver assistindo. Com certeza é especial e diferente de uma luta normal. A gente sabe que vão ter três eventos muito grandes e só todos os cards estão repletos de lutadores importantes e lutadores muito bons que sempre proporcionam boas lutas. Então é uma honra poder ser chamado e fazer parte desse grande show. O meu adversário é um mexicano, Álvaro Herrera. E, assim, eu sei que ele vem do boxe, ele não busca muita luta no chão, mas, assim, às vezes ele tenta gastar tempo botando para baixo, tentando fazer o ground and pound. Mas, principalmente, é na trocação. Então, eu acredito que seja um jogo bom para mim, que case bem com o meu jogo, porque eu também sou da trocação. Às vezes eu acabo a luta por finalização, mas porque eu também tenho um jogo forte no chão, mas eu nunca tento buscar aquilo simplesmente que eu venho do Muay Thai, eu venho da luta em pé. Então, é o que eu amo fazer. Então, acho que vai ser uma luta muito boa. É um jogo que casa muito bem. Nós dois lutamos para frente. Ele vem para nocautear, ele busca nocaute do início, só que eu sinto que ele, no decorrer do round, ele dá uma cansada. Então, ele tenta derrubar exatamente para aquele final de round. Ele meio que garante o round e dá uma descansada. E aí, já no próximo round, ele vem no início também para nocautear. Então, ele faz aquele jogo assim, se não der certo o nocaute, aí ele vai tentar fazer algo mais conservador. Mas, no início, ele sempre busca uma luta para frente. Vindo uma vitória, com certeza, me dá muita confiança. Além da confiança que eu já sei, que eu treino e eu tenho noção da minha capacidade, mas uma vitória sempre dá aquele algo a mais para a gente poder entrar lá, sem dúvida nenhuma na cabeça. E assim, eu tenho essa luta como um passo a mais para consolidar aqui dentro e mostrar que eu estou aqui mesmo para ser um top na categoria e futuramente ser campeão. Eu não estou aqui só para estar fazendo lutinha nem nada. Eu quero ser campeão, é o que eu sempre quis desde criança. Então, eu vejo essa luta como isso. Mais um passo para consolidar a minha carreira. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti